Tanto tempo eu não fiz isso, né, Gi? Sim. Era a tia Fê, tio João. Oi, pessoal. Olha eu aqui, fazendo a minha volta. Entreguei a amiguinha da Gi na casa dela. Estou voltando pra nossa casa. Desculpe. Olha o que dá quando você não vê uma lombada. Estou voltando pra nossa casa. Hum, desculpe. Olha, eu sou lavante pra dar o carro. Estou passando a lombada ali, ó, nos 40. Oi, pobre carro. Mas é isso, gente, ó. Muito treino no corpo e a gente vai e volta de boas. Prestando atenção no que os outros estão fazendo. Agora eu vi a lombada. Passou aqui todo dia, gente. Sei que ali tem uma lombada, mas eu me empolguei. Assim que se passa na lombada. Passou a roda da frente, já pisa no... no acelerador. Mais uma. Reduz. Passaram as duas e agora passaram as duas traseiras. É isso, gente. O celular está tranquilo. Vocês estão vendo aí na frente. Quase não tem carro, né, Gi? Como tu se sente, filha? Com sono. Com sono. Com fome. Com fome? Com sono. Olha, eu vou te dizer, eu me sinto muito bem te buscando na escola. Levando as tuas amigas para casa. E é isso. Tanto tempo eu não fiz isso, né, Gi? Sim. Era a tia Fê. Tio João. Meu braço está ficando duro. Uh, essa é a vida. Ó, vamos subir aqui a ladeira e aí tu encerra. Subindo e fazendo uma curva. E aí... Não pode parar no meio da curva, tá? É reduzir antes e fazer. Não dá tchau. Tchau.